Fala nação alvinegra! Essas são as últimas notícias do Corinthians. Aproveite e já deixe seu like e se inscreva no canal. O Corinthians alcançou o G4 do Campeonato Brasileiro pela primeira vez nesta temporada após dois anos, graças à vitória por 2 a 0 sobre o Santos no último domingo. A atual posição na tabela de classificação é um objetivo declarado dentro do clube, que conta com uma vaga direta à fase de grupos da Copa Libertadores. Com apenas quatro rodadas pela frente o foco alvinegro é não sair do G4, além da importância de entrar no torneio continental sem passar por fases preliminares em 2022, um ano de Copa do Mundo, o que aperta ainda mais o calendário. O aspecto financeiro fala alto na perspectiva do Corinthians para essa reta final. Uma vaga direta à fase de grupos da Copa Libertadores da América representa uma receita mínima de 3 milhões de dólares para 2022, equivalente a 16,7 milhões de reais na cotação dessa terça a ser paga pela Comebol. Portanto, se não terminar o Brasileirão fora do G4, o Corinthians garantirá no mínimo 44,7 milhões de reais. Corinthians receberia da CBF, aproximadamente, 37,5 milhões de reais. O quarto lugar no Brasileirão pode compensar as frustrações do primeiro semestre e evitar uma redução significativa de receita de acordo com o que foi planejado no início do ano, sem falar da oportunidade para o elenco ter mais tempo de preparação antes de estrear na Libertadores. Os dirigentes do Corinthians avaliam possível chegada de Marcelo em 2022, sem conseguir recuperar a posição de titular no Real Madrid, onde virou ídolo. Marcelo pode deixar o clube em 2022. No momento, o vínculo do lateral-esquerdo se encerra na metade do próximo ano e uma volta ao Brasil pode surgir em seu horizonte. Caso não renove seu atual compromisso, o jogador ficará livre para assinar um pré-contrato em janeiro. Mediante o atual cenário, o Corinthians passou a ser especulado como possível destino do atleta, porém, segundo um dirigente do Alvinegro procurado pelo jornalista Jorge Nicola, o timão não possui interesse na contratação. Isso porque o elenco conta com Fábio Santos e Lucas Piton para a lateral-esquerda, além de contar com boas opções para o meio-campo. É isso aí pessoal, até a próxima!